Quando você observa uma pessoa utilizando o clembuterol, geralmente, na maioria das vezes, é uma pessoa com um percentual baixo? Na grande maioria das vezes, são pessoas com um percentual alto que vão utilizar o clembuterol na tentativa de acelerar o processo de emagrecimento, acelerar o processo de perda de gordura. Estou falando alguma mentira? Não estou. Vamos pensar num quadro de obesidade. Esse indivíduo obeso, você acha que ele tem um risco cardiovascular alto ou ele tem um risco cardiovascular baixo? Esse indivíduo obeso, obviamente, por N fatores, ele tem um aumento do risco cardiovascular. Esse indivíduo, na maioria das vezes, um quadro de obesidade, eu vou esperar que esse indivíduo, ele curse o aumento da pressão arterial. Ele é um indivíduo inflamado. Vai ter uma resistência à insulina devido à obesidade. Ele tende também a ter alterações, por exemplo, de hematócrito, aumento de triglicérides, aumento de colesterol total, aumento de LDL. E ele nunca fez check-up cardiológico, ele não sabe a sua situação cardíaca. Esse indivíduo, como eu te falei, ele vai estar utilizando o clembuterol, que é um beta-2 agonista. O clembuterol não age somente no beta-2. Ele vai age no beta-3 e ele vai ficar todo feliz ali porque está tendo a termogênese, está tendo a lipólise. Só que aí age no beta-1. O que vai acontecer com esse beta-1? Vai aumentar a frequência cardíaca. Débito cardíaco é a multiplicação de frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então, se eu aumento a frequência cardíaca, eu aumento o débito cardíaco desse indivíduo. Pressão arterial é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Esse indivíduo tem também uma certa resistência vascular periférica. Ele é um indivíduo inflamado. Então, ele já tem uma certa resistência vascular periférica. Ele tem disfunção endotelial. E esse indivíduo, como eu te mostrei, ele também tem aumento de débito cardíaco. E ele vai ter mais ainda o aumento da pressão arterial, que possivelmente ele já tem devido ao quadro de obesidade. Esse indivíduo, quando pensamos na fórmula de duplo produto. O que é o duplo produto, doutor Jorge? É tudo que você aumenta a pressão arterial sistólica. E tudo que você aumenta a frequência cardíaca, você aumenta o esforço do coração. Então, eu posso exigir do meu coração trabalhar mais? Posso. Desde que eu consiga nutrir esse coração. Eu esteja com uma saúde coronariana boa. Só que esse indivíduo sabe da sua função coronariana? Ele sabe da sua saúde cardiovascular? E aí, por aumento da frequência cardíaca, por aumento da pressão sistólica, ele aumenta o seu esforço cardíaco. Tudo isso daqui, você acha que não pode levar o indivíduo a um evento cardiovascular? Muito! Muito bom. Muito bom. Vamos lá.